Nós estamos de volta e vamos agora mostrar para vocês um documentário do governo argentino que mostra aquele belo país. Todas as regiões turísticas da Argentina serão mostradas agora para você, de norte a sul, de leste a oeste, das montanhas, dos belos lagos, dos desertos, enfim. Vamos conhecer a Argentina por inteiro. Vamos assistir. 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 A Argentina, meus amigos, sem dúvida, é um belo país para se conhecer. E nós, além das viagens regulares que fazemos, como a Patagônia, em julho, o deserto do Atacama, final do ano, começo de janeiro, onde passamos por todo o norte da Argentina, nós também podemos fazer viagens de acordo com a sua necessidade. Se você tiver um grupo, pode ser um grupo de motociclistas, ou mesmo famílias e queiram fazer uma viagem específica para um determinado local, entre em contato com a gente. O telefone é 429-972-0891. Conversamos e viajaremos juntos por essa bela região da Argentina. Muito bem. Nós vamos agora para um rápido intervalo e, na volta, vamos mostrar para vocês uma viagem que fizemos para Santiago do Chile. Nós voltamos já. Tchau.